E aí pessoal, aqui é o Leo e uma notícia bem rápida sobre o WhatsApp. Alguns dias atrás eu trouxe um conteúdo para vocês dizendo que o WhatsApp não seria mais pago. A empresa anunciou isso oficialmente, antes você teria que pagar uma taxa de 99 centavos de dólar para poder usar o app e agora não é mais necessário pagar essa taxa. Assim, o WhatsApp deixa de ganhar, já que não tem por enquanto nenhuma forma de obter uma receita, de obter uma renda. Porém, os executivos da empresa já estão trabalhando em uma nova forma de monetizar o app e vai ser assim. As empresas vão poder ter um perfil dentro do WhatsApp, por exemplo, o seu banco, o Itaú, ou uma empresa de tecnologia como a Microsoft, como a Apple. Essas empresas vão poder ter um perfil oficial dentro do WhatsApp. Então, em vez de você precisar ter um app de cada empresa, vou baixar um app da Microsoft, vou baixar um app do Itaú, você vai ter tudo em um lugar só para você se comunicar com essa empresa que você quer ou fazer uma solicitação. Enfim, muitas coisas, senão você sabe exatamente tudo o que vai ter nesse sistema de perfil de empresas. Mas parece ser algo muito interessante, muito bacana mesmo para a gente que é consumidor e vai facilitar demais a vida. E para a gente isso não vai custar nada, vai ser totalmente grátis. Quem vai pagar vai ser as empresas. Então, a empresa lá, por exemplo, o Itaú, vai pagar uma cotia X para o WhatsApp, para o Facebook, para poder ter o perfil e poder ter um contato com os seus clientes. Então, algo muito, muito legal, ok? Uma notícia bem rápida mesmo. Se você não viu, saiu um vídeo no canal mostrando como usar a função oculta do WhatsApp que foi disponibilizada recentemente. Vou deixar o link na descrição, assiste aí, vale a pena. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.